VOCÊ QUER BRINCAR NA NEVE Onde o neve e a terra Cuidado que ta escorregando Eu sei que ta escorregando É o seguinte Vancouver, você me traiu, tá? Eu vim pra cá, eu aceitei os seus preços altos Pela promessa de que aqui não tinha inverno Vê se isso daqui não parece inverno pra você Olha, olha isso, olha isso Vancouver Olha isso, tá? Olha isso Somos enganados Por isso Montreal, aí vamos nós Porque se é pra morar na neve, pelo menos aprendo pra você Música Teve uma nevasca ontem a noite Amanheceu tudo branquinho aqui A alegria das crianças e dos cachorros É Quando tem neve assim, a criançada gosta de brincar na neve Mas aí as mães não saem Quem sai são os pais Você vê os pais com criança A mãe tá lá Não, não, não vou sair Leva pra passear, tá? Olha Tá tudo branco aqui E aí Nilce, tá curtindo brincar na neve? A neve é muito bonita Mas ela é deveras incômoda Meu bem a neve é bonita Mas ela não é mais bonita que você Fui romântica agora? Ela nem é mais incômoda que você também Meu bem Você quer fazer uma... É isso que acontece Você quer fazer uma grata? Brincadeira Meu leão é ungente Meu leão é... Olha o carro coberto de neve andando na rua Não desvia o assunto não Eu sou mais incômodo que neve, tá? Toma essa neve Não, foi uma brincadeira porque você sabe que eu não perco a piada É, tem a branca de neve e agora tem o incômodo de neve aqui também Ser casado com ele, né? Eu sou o incômodo de neve, tá? Escrevam aí suas fábulas nos comentários O incômodo de neve é o encanado O incômodo de neve e a... O encanado A zangada Tá? Ô Vancouver, você me traiu Vancouver É o seguinte, quando não tá nevando a gente não sai de casa A gente tá nevando já é a segunda vez no dia Tipo, a gente fica às vezes duas semanas a gente sair Não, a gente saiu pra pegar comida Nilce É só por isso que a gente saiu, tá? Foi pra tomar café e agora é pra almoçar Tá bom? Mas tem comida em casa Mas é o seguinte, Canadá Você me traiu, tá? Hoje tá caindo a nevasca aqui atrás de mim, tá? Vancouver nos traiu, o Canadá não tem ninguém É, o Canadá não O Canadá não, o Canadá é essa bocaria em todo lugar Mas Vancouver, se você não sabe, tá? Eu vou explicar Vancouver tem uma massa de ar quente que vem do Havaí Que mantém, tinha Que mantém esse lugar quente Então desde que a gente mudou pra cá A gente não viu neve no chão desse lugar A gente teve uma vez que nevou por alguns minutos E a neve derreteu quando chegou no chão E agora a gente tá indo comer japonês Que quantidade de neve Olha que quantidade de... Isso daqui não era pra ter, Nilce Mostra o chão, mostra o chão Ó Mas já tá na hora Eu não sei o que você tentou fazer Eu tô tentando entender ainda As coisas estão vazias Normalmente as pessoas ficavam aqui do lado de fora desse restaurante Elas não estão mais Não Só os dois bestas estão na rua A gente vai ali no restaurante ver se ele tá aberto Pra ver se eles dão comida pra gente Eu vi o vídeo da Sapeca e do Edu Em que a Sapeca deitava no chão e fazia anjinho Aqui não dá pra fazer isso Não dá Não é uma neve Mesmo que desce O pior... O anjinho vai lá no beijo deles O pior é que eles estão acostumados com o inverno O Edu mora no Canadá também BRQ é esse Edu se você não sabe Só que ele mora em Toronto Na região de Toronto Lá congela Sempre congela Mas congela de com força Aqui não congela Aqui é o Rio de Janeiro É a massa de ar quente que vem do Havaí com a qual a gente sempre conta Contava Contava Esse ano ela falhou com a gente Estúpida Você me traiu Vancouver O motivo dessa ser cidade mais cara do Canadá É porque tem um clima aprazível Mas não vamos reclamar O mais frio que a gente pegou aqui foi menos 5 até agora Não, ontem fez menos 7 Menos 7 Menos 7 é um passeio no parque pra galera lá de Toronto Deve estar fazendo menos 15 Mas lá é mais barato o passeio no parque Tá mais barato aqui 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 é caríssimo Você não tem noção Olha que paisagem natalina Nilce Você vai passar um natal com neve Nilce Na verdade é com lama Porque a previsão do tempo diz que vai parar de nevar E tudo isso aqui vai virar um barro É, não vai ser o White Christmas Vai ser que cor é a lama? Marrom? Marrom Vai ser um Brown Christmas Vocês estão reparando que essa câmera é diferente Essa aqui é a GoPro Que é a câmera de gravar Pokémon na chuva Câmera Hard News Porque ela é Porque ela é No Bata em ventão aqui Vem um treco da minha cara Porque ela é a prova d'água E eu sei que Eu tô vendo um monte de gotas Tomara que ele tenha saído na imagem Tá muito frio agora Piorou bastante desde que a gente saiu de casa E a gente tá Pra ir na direção que a gente quer A gente tem que andar contra o vento Agora tá fazendo tipo Menos 1 Tá mó de boa Se não fosse o vento Se não fosse a neve Não, não brinca Não Não Ou sushi mania Não faz isso comigo não Sushi mania Para de brincar na neve Ok, cuidado na hora de atravessar aqui hein Vamos comer agora Ai que maravilha Vamos lá Ok Tá fechado Não acredito 11 e meia às 10 Tá vendo que eles fecharam que ninguém vem quando tá nevando Só uns retardados Tá Que nunca viram neve em Vancouver O restaurante tá fechado O que que a gente faz agora? O meu maior problema com esse restaurante aqui tá fechado Não é que eu tô com fome É que a minha esperança Era que eu ia ter que andar no frio só até aqui E aqui eu ia entrar no quentinho Ia ficar ali no aquecimento Mas agora eu vou ter que voltar pelo mesmo caminho E descobrir o que que eu faço Eu descobri que a gente não tem roupa pra esse inverno Porque eu tô assim com as minhas roupas mais quentes E eu tô passando frio Eu gostaria que minha mãe não visse esse vlog Pra não ficar preocupada Porque as mães tendem a ficar preocupada É, a gente vai ter que sair pra comprar casaco de frio Porque a gente não tem Mas o fato desse meu chão na boca tá congelando Não significa que eu vou morrer mãe Tá tudo bem A gente não tem casaco de frio Pra neve Não, não tem Eu tô com dois casacos aqui agora Um embaixo do outro A Nilce também tá com dois ali Caramba velho, olha isso Olha que bonito né Olha que bonito Olha, olha, olha que bonito Caiu gelo nas minhas costas Tira, 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 tira Tira, 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 tira Meu pescoço tá gelado Meu Deus, tadinho A gente passou de uma árvore Caiu, caiu o gelo nas costas Aqui ó Tá muito, tem muito gelo Meu pescoço tá congelado Meu pescoço tá congelado Mas não era pra cari Por que que a árvore fez isso comigo? Caiu gelo nas costas Depois a gente mandava O fome entrou direitinho no meu pescoço Tá tudo congelado aqui agora Agora eu estou derretendo a neve no meu pescoço Caramba, tá gelado Tem uma ponta aqui que pareceu Deixa eu tentar tirar Entra ali ó Eu fui morrer Brasil Tá, é a neve que derreteu Incômodo de neve Esse é o marido mais lindo do mundo Deixa eu te falar Esse é o marido mais lindo Mas ela não falou ainda que eu não sou incômodo Vocês estão vendo né? Ele não é incômodo no Brasil Ele não é, tá? A neve é o mais A neve é mais? É Então não ganho nem da neve Não, não Fracasso A neve é mais